E aí, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre alcançar a tonalidade do desenho quando está em tempo de chuva. O que acontece com o papel? Por que em tempo de chuva é tão complicado desenhar? Parece que o grafite não pega no papel, parece que as coisas ficam difíceis de trabalhar. Então eu quero falar sobre esse assunto. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você ainda não se inscreveu, desse o seu like aí se você gostar desse vídeo e compartilhar com toda a galera aí que gosta de desenhar. Bom, o assunto vai ser bem rápido. O que acontece? Eu percebo que tem muita gente que manda mensagem para mim, inclusive alunos, que me mandam mensagem falando, pô, aqui onde eu moro está chovendo muito. e eu estava desenhando e parece que agora o papel ficou ruim para desenhar. Na hora que eu vou desenhar, parece que o grafite não pega, eu não consigo chegar na tonalidade mais escura. Enfim, parece que o papel fica marcado, eu não sei o que fazer. Então, o que acontece? Quando está em tempo de chuva, o papel absorve a umidade do ar. Então, com isso, ele fica levemente úmido. Então, isso impede que a pigmentação do grafite pegue com mais interesa. Ela não funciona mais da mesma forma que ela funcionaria se o papel estivesse seco. Porque o papel, apesar de parecer seco, ele está levemente úmido. Então, o grafite não pega por causa disso. Isso não tem nada a ver com o grafite, tem a ver com a umidade do papel. Isso independente do papel. Não importa a marca, não importa a gramatura. Claro que se ele for mais grosso, se a gramatura dele for mais pesada, ele vai ficar mais macio ainda. Porque tem mais espessura para absorver a umidade. Então, com isso, ele vai ficar mais macio. Então, duas alternativas que eu já fiz, faço até hoje, né? E, de certa forma, dá certo. Lembrando que nada vai fazer com que o papel fique exatamente como ele fica num dia normal de calor, ok? E nenhum recurso que você use vai fazer com que fique 100%. Mas, pelo menos, ajuda alguma coisa. O que você pode fazer? Uma das alternativas é substituir as graduações de lápis que você está usando. Então, se, por exemplo, você está usando o H num determinado desenho que você está trabalhando, com o tempo úmido, você vai subir uma ou duas graduações. Ou seja, HB ou B, para fazer a mesma coisa que o H até então estava fazendo. Se você está usando o B, você vai subir para o 2B ou para o 3B. Ou até para uma lapiseira 05 com grafite 4B. Repito, nada vai ser igual como desenhar num tempo seco. Mas, pelo menos, ajuda você vai conseguir chegar numa tonalidade sem sacrificar tanto o papel, ok? E a outra alternativa seria você aquecer o lugar onde você trabalha, onde você desenha. Então, seria indicado você pegar uma luminária, não uma luminária que você já usa para desenhar, que tem uma luz branca e tal, que essa é a indicada para você desenhar. Mas você pegar uma segunda luminária, colocar uma lâmpada incandescente, tá? É aquela lâmpada redonda, aquela mais barata, né? Aquela lâmpada amarela e... com luz amarela, tá? A lâmpada não é amarela. E ela é quente. Pode ser aquela de 40 velas e tal, porque ela vai aquecer aquele ambiente. Então, você coloca ali numa luminária, num abajur e coloca próximo do local onde você vai desenhar. Próximo ao papel que você vai estar desenhando. Se você for desenhar, tipo, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, ou seja, 1 hora antes, você já liga lá a luminária com a luz bem próxima ao papel que você vai desenhar e deixa ali aquecendo. Existem outras lâmpadas, tá? Se você for numa casa aí de eletricista, né? Onde vende lâmpadas e tal, você pergunta lá uma lâmpada que aquece bem, tá? E, de preferência, se ela for branca, melhor ainda, porque daí você pode mantê-la acesa durante o processo do desenho. Ou seja, você deixa ela acesa ali enquanto você estiver desenhando, porque ela é branca, ela não vai alterar nada na luminosidade que você precisa para estar trabalhando. Mas é legal sempre aquecer aquele ambiente. Se você parar de desenhar, for fazer outra coisa, e você sabe que daqui uma hora, mais ou menos, você está voltando a desenhar, deixa a lâmpada acesa lá. Deixa acesa porque ela vai estar aquecendo. Ou seja, você entendendo o motivo, você sabe como proceder. Então, o motivo é manter o papel aquecido, tá? E aí você me pergunta, se eu manter o papel aquecido, eu também preciso trocar de lápis? Talvez sim. Isso depende da sua percepção do material. Se você percebe que você está trabalhando com o H, você já tem costume de trabalhar com o H, ou com o HB, ou com o B, você sabe a tonalidade que ele chega e você está vendo que não está chegando, é porque você tem que substituir o lápis, porque o papel ainda está úmido, por mais que não pareça, ok? Então, fica essa dica de hoje. Esse começo de ano agora que passou, semana de Natal e Ano Novo, eu dei uma pulada aí nos vídeos de terça e quinta, mas agora essa semana eu estou voltando. Hoje, quinta-feira, estou postando aqui esse vídeo, deixando essa dica, e terça-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal. Valeu por acompanhar, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Até mais. Valeu.